Eu vou continuar, porque morremos, uma confusão entre, é player ou não é, ó, vê, o Skevinho meu já nasceu, já é melhorzinho, já. Eu vou mostrar pra vocês, eu tava mostrando aqui os lugares de loot ali, vocês viram as caixas de armamento, pegamos munição boa. Oi meu chapa. Oi cara. O boss. Caraca, o boss ali parado, velho. O que que ele tá fazendo ali, tá, Gila, velho? Não sei. Pera aí, daqui oito minutos eu volto tentando finalizar a rádio. Bom, terceira tentativa, aí põe aí no quadro aí, terceira tentativa de mostrar pra vocês como lootear e sair vivo da Factory. Eu costumo botar as armas sempre no single. Falei pra vocês, Shift-E, Alt-T, certo. Porque essas armas, elas vêm com a, o recoil é horrível, né? Então se você segurar o mouse, vai sair voando com a arma. Será que o Taj, ela tá aqui de novo, velho? Não está aqui. Tem um corpo morto aqui. É um bonezinho. Ó, eu tô com o boné do Taj ali, inclusive. Agora que eu vi. Aqui é player, tá? Ou escreve. Aqui é player ou escreve? Cara, eu juro que dá pra extrair. Eu prometo pra vocês que dá. Tem cara aqui no vidro. Inclusive, o cara do banheiro, ele pode fazer o pulo pra cá, tá ligado? Tem um buraco ali. Mas tudo bem, vamos dar uma luteada aqui pra mostrar pra vocês. Vou tentar extrair ali no escritório. Aqui eles já lutearam, né? É escreve ou não é? Você não é escreve? No duro? Ah, mas você mentiu pra mim. Ah, mas você é escreve sim, olha aí. Meu, o senhor escreve, eu tô tentando. Vamos junto, porque eu já morri cinco vezes aqui. Eu não consigo nada. Ah, vamos junto. O senhor tem quantos anos? Ah, tá certo, tá certo. O senhor joga GTRP com essa voz? Ah, você tá um pouco longe de mim. Entendi. É amigo, é amigo, é amigo. Peraí, é amigo, é amigo. Olha só, suruba. Todo mundo junto. Que gostoso. Olha só, hein. Aí você extrai aqui. É só pra mostrar onde é que extrai. É de boa. E aí vai que vai. Enfim, eu não fiz muito dinheiro aqui, na real. Porque eu já tinha morrido duas vezes. Mas vocês viram ali que dá pra fazer. Eu peguei BP, M62. Isso porque a gente não encontrou player morto, beleza? Bacana. A gente tenta fazer esses tutoriais todas as vezes. Eu vou vender o bonezinho do maluco. O fone eu sempre guardo, tá bom? Até o próximo tutorial no Game of Hood. E não esqueçam de seguir também lá no tic-tic lá. Tá bom? Arroba Game of Hood. Olha só, não cabe lugar nenhum. Achei como aqui. Valeu. Rapaziada linda, maravilhosa. Deixa eu botar aqui pra dar um tchau pra vocês. Bonitinho. Que gravação. Beleza. Vai. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.